Falar sobre dinheiro é perguntar, cara, o que que falta pra gente ser mais feliz? O que que falta pra gente ter algo melhor? Eu convido as pessoas a começar essa conversa simplesmente perguntando, você tá feliz? Por quê? No namoro, normalmente duas pessoas diferentes se encontram e falam, pô, a gente tá feliz pra caramba. Vamos ser felizes pelo resto da vida? E aí decide casar e só pagar contas, cara. Não acaba a felicidade, né? Desaparece o que diferenciava um do outro, né? Pô, a pessoa que gosta de montanha, se apaixona pelo que gosta de mar e fala, porra, não sabia que o mar era tão bonito. Vamos visitar o mar pelo resto da vida? Não, o resto da vida agora você vai trabalhar que nem um retardado, vai pagar a prestação da sua casa, do seu carro, plano de saúde, que não vai dar tempo de ir pro mar, porque a vida tá difícil. Então, ser feliz é, vamos tentar resgatar aquilo que a gente queria fazer das nossas vidas? Eu trabalho hoje formando planejadores financeiros. O maior desafio que o planejador financeiro tem não é em montar carteira de investimentos, tirar da dívida, é tentar arrancar da pessoa o que faz ela feliz mesmo. É mais fácil orientar hoje um pós-adolescente, o cara que ainda tem sonho, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero visitar o mundo inteiro, eu quero escalar a montanha mais alta. Esse cara tem um monte de sonho. Você vai falar com um cara de 40 anos? Não, eu quero garantir que não falte nada pra minha família. Eu quero garantir que meu filho tenha uma boa educação. Pô, isso não é sonho, isso é o mínimo que você tem que criar pra família. Quanto mais audacioso for o sonho, maior a capacidade da pessoa ajustar o estilo de vida dela pra assegurar que aquilo aconteça. Se a pessoa tem muita vontade daquilo acontecer, ela faz, vou deixar de usar a palavra sacrifício, tá? Ela faz grandes ajustes na vida. Cara, eu vou morar, saio do apartamento com sacada gourmet, vou morar num loft, porque desse jeito eu vou passar a viajar todos os anos. Desse jeito eu vou garantir um intercâmbio pro meu filho. Desse jeito eu vou conseguir multiplicar meu patrimônio e alcançar a independência financeira. Aí vai falar, porra, mas todo fim de semana agora eu vou ser obrigado a dormir nesse apartamento? Não. Agora com um gasto bem menor você consegue sair pra passear, viajar, visitar os amigos. Gostava de receber amigos em casa? Aluga um espaço gourmet. Isso acontece quantas vezes por ano? Três, quatro vezes por ano? É muito mais barato você alugar um espaço e reunir os amigos. Talvez até com um buffet servindo ali, do que você ter um apartamento caro, pouco usado. Com certeza. Que serve de desculpa pra você não fazer outras coisas boas. Então, como um hábito importante é vamos falar sobre sonhos.